É um perigo falar de mulher ciumenta, mas eu vou me arriscar e vou falar um pouquinho. Ô meu amor tem ciúme, fica brava e me enfrenta, não posso sair sozinho, que a minha orelha esquenta. Chego em casa e encontro ela, vermelha que é uma pimenta, homem tem que ser valente, pra ter mulher ciumenta. Eu arranjei um remédio, pra mulher que tem ciúme, amarei no pé da cama, que ela perde o mau costume. E isso eu garanto que ela perde o mau costume mesmo. Eu tenho um compadre meu, que leva a vida engraçada, a comadre é ciumenta, mulher grande é uma parada. Ela desconfia dele, já apela pra pancada, ele só sacode os ombros, eu não tô fazendo nada. Eu arranjei um remédio, pra mulher que tem ciúme, amarei no pé da cama, que ela perde o mau costume. Eu também tenho um amigo, que fez o que eu fiz na minha, prendeu lá no galinheiro, toda noite a coitadinha. Eu arranjei um remédio, pra mulher que tem ciúme, amarei no pé da cama, que ela perde o mau costume. Tem uma parada, mulher ciumenta, que não pode andar sozinho. Tem um vizinho de porta, que casou com a Gabriela, pulou a cerca esses dias, a mulher coçou a canela. Ele é metido, é valente, foi brigar, perdeu pra ela, levou ele pra cozinha, prendeu dentro da panela. Eu arranjei um remédio, pra mulher que tem ciúme, amarei no pé da cama, que ela perde o mau costume. Eu tenho medo de mulher ciumenta, que é coisa séria. Diz que mulher ciumenta, tem afeição, tem amor, eu não vou nesta conversa, não sou bobo não senhor. Quem vai na conversa dela, vai parar lá no doutor, com a cara toda arranhada, com a cabeça que é um tambor. Eu arranjei um remédio, pra mulher que tem ciúme, amarei no pé da cama, que ela perde o mau costume. Só por rematar.